Beleza pessoal, mais uma jogatina aqui de Yu Yu Hakusho, vamos para a nossa quarta fase. Se não me engano estamos direcionando para o torneio das trevas. Vou dar um start game, vou dar um load game, porque estamos carregando o jogo novamente. Stage 3, será que ele vai puxar novamente o stage 3? Eu vou ter que matar aquele boss de novo? Acho que ele está meio bugado, mas vamos ver. Como eu finalizei com o Riei aquele boss, eu acho que ele vai me mandar finalizar aquele boss. Mesma coisa que aconteceu na gameplay passada, que eu tive que finalizar o Toguro. Pela segunda vez. Vamos ver, um já foi aqui, esse aqui é o tamborim. O outro parece um bonequinho meio estranho. Enquanto eles vierem aqui, meu franguinho assado, enquanto ele estiver ali eu estou tranquilo. Ai, tá, agora o franguinho assado vai ser útil. Aí, recuperei a vida. O meu já foi para o saco, acho que só está o tamborim vivo. Vamos descer a lenha nele. Esses boss aqui não são nenhum problema para o Riei e sua katana e as chamas negras mortais. E aí, beleza, já se foi o descovador novamente. Vamos para agora a fase do porto, né? Aqui o Toguro faz o seu desafio. Manda o time Uramesh se organizar e treinar para o Torneio das Trevas. Stage 4. Stage 4 é o porto. O porto a princípio tem umas tretas lá com alguns monstros e tudo mais. Vamos de o Suki. Vamos lá. O Suki está pronto aqui, a gente conhece a mascarada, que já dando spoilers é a Mestra Genkai. Enquanto eles vamos quebrando a cara dos de sempre aqui. Aqui eu dou um combinho bacana. Tá, vamos lá. Essa aqui parece realmente uma das fazezinhas do Street of Rage. Tem esses buracos aqui, ó. Se eles caem aqui eles já finalizam. Mas se eu caio também morro também. Vamos cuidar. Todo buraco no chão aqui é complicado. E o Suki dando-lhe pau neles com o uniforme do Torneio. Yashiro. Esse Yashiro aqui tem cara de ter King of Fighters, mas tudo bem. Essa aqui, a Angel, ela é a senor mão da vida. Vamos finalizar eles do jeito mais prático possível. Aqui ele vai de Shotgun. Na verdade eu dou uma sequência de golpes. Ah lá, Meteor de Pegasus. Ah, tá me batendo, é, rapaz. Leikudan. Leikudan, pra quem não sabe, é a técnica herdada pela Mestra Genkai, né. Foi pra isso que ele foi estudar com a Mestra Genkai. Depois de derrotar o Lando. Que era o... Que colecionava mestres e tudo mais. Aprendia suas técnicas, depois matava. Oh, oh, oh. Eita, mano. Ai. Tá vindo uma sequência de golpe longe. Ah, fala sério. Ah, tá vindo as Kichoranai de novo. Vem. Ah, fala. Toma. Esses especialzinhos aqui me salvam, rapaz. Tô precisando de um lanche. Ah, eu tô cagado de fome. Que Kichoranai nada? Toma soco. A Chermi, o nome dela. Kichoranai nada. Toma soco. Já tô no vermelhinho na minha vida. Ah, rapaz. Sério que tá vindo motoqueiro? Ah, fala sério. Batindo mesmo o motoqueiro? Tá, beleza. Deitei os dois. Vem, vem. O cara vem de ser relé. Mano. Que violência. Que ignorância. Às vezes eu não sei se é... Olha, tem uma baleia ali, rapaz. Free Willy. E o Willy. Rapaz. Esses grandalhão aqui são complicados. Tava precisando de um lanche agora. Aí. Maçãzinha já é ouro. Maçãzinha já recupera toda a vida. Toda a vida. Vem cá, você dormou. Vaza. Ah, rapaz. Que espancado esse louco aqui. Mentira toda a minha vida. Calma. Tô brincando, brincando. Mas tô só com duas vidas. Aí, rapaz. Vamos tudo de uma vez só agora. Aí. Essa foi bonita. Mas minha vidinha já tá no vermelho de novo, rapaz. Se eu rateava o saco. Mas bem nascido. Que que eu tô chorando aí, nada? Ah, pelo amor de Deus. Que tem uma maçãzinha aqui. Não, 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 não. Mardita, hein? Se você me derrubar, eu acho que era uma vida. É o melhor. Beleza. Uma vida também serve. Combindo isso aqui, bem prático, hein? Três porradas nas ideias. Esses grandalhão aqui, uma hora eu vou descobrir onde é que eles são. Preciso de recuperação de vida, rapaz. Uma maçãzinha, uma coxinha de frango. Daí vem esses motoqueiros e acabo com a minha vida. Vai, que sacanagem. Vem, vem. Aí, esse biker, ele cai e vem me dar uma serra da... Uma serra da... Ah, tá de brinqueixo. Tá de brinqueixo. Ah, fala sério. Ah, maldito. Ah, meu Deus do céu. Vou morrer... Esses biker aqui, vai tomar banho. Não acredito que perdi minhas vidas tudo pra eles. Aí, foi. Foi, rapaz. Gastando minhas vidas aqui, mas tem que matar esses bikers. Que simplesmente acabaram com tudo na reserva de vida, de HP, de tudo que eu tinha. Imaginando que tem game over logo de cara. Tem que me provalecer com as mina aqui, mas elas, por enquanto, são as mais fáceis de bater. A Angel tem bastante vida. Olha ali o Gon e o Killua, rapaz. Referências aqui, ó. Que são... É do mesmo criador. Criador do Ryukushou é o criador do Hunter x Hunter. Hum, é mesmo. Oi. Tá, esse Catman aqui, tem um espadão, tudo bem. Tá, peguei o foguinho. Um foguinho, não, um franguinho. Ih, rapaz, olha isso. Parece um... Kazemaru, rapaz. Kazemaru, nome é estranho esse nome. Deve ser o nome de algum outro personagem que eu não tô dando conta. Eu achei que o boss era o Green, mas o Green é patetão aqui, rapaz. Eu tô dando umas porradas nele aqui e já tô finalizando. Kazemaru tem mais vida. O Green já foi pro saco. Kazemaru tem toda a pinta de lutador de King of Fighters, Street Fighter, sei lá. É carequinha. Ele é carequinha, tem aqueles pinguinhos na testa que nem o Kuririn. Mas a diferença é que tem nariz. Beleza, Kazemaru, assim, a fazezinha do Porto aqui não tá tão complicada. Quer dizer, pode falar, né? Se vocês repararem, eu perdi um monte de vida. O jogo é linear, ele é fácil... É fácil de seguir, mas o problema é ficar perdendo vida, rapaz. É três, quatro golpes, eu já vou pro saco. Vou largar meu meteoro de pegas aqui, que é tipo o Shotgun. O Leigan, não sei fazer. E pra quem não sabe, né? Teve uma diferença nos nomes originais na hora da tradução. O Reigan virou Leigan, do mesmo jeito que a Reiken, virou a Leiken. Porque o L, ele dá um som melhor no ataque do que o R. Porque o Reigan ia ficar meio estranho, né? Virou Leigan. Foi preferência do estúdio. Porque Rei, Rei, vem de Rei Atsu, né? De alma, poder espiritual, Rei. Mas tá na tradução virou Lei, mas faz parte, né? Ó, Stage 4 tá completo. Eu acho que pra não dar aquela bugagem, eu vou entrar no Stage 5. Ó, a Viagem da Morte. Entrar com o Yusuke só pra não dar aquela bugada. Beleza, já agora sim podemos finalizar o jogo. Passamos da fase do Porto, foi bem tranquilinho, né? Só morremos um monte. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Várias referências passando pelo cenário. Street of a Rache, tem o Gon e o Killua. Tem aqueles personagens ali que lembram do The King of Fighters. Enfim, o jogo é bem bacana. Quem estiver curtindo, a série vai continuar. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.